Boa tarde, vamos então retomar a nossa 17ª reunião pública na diretoria. Remaneceu apenas um item da pauta. O senhor secretário, então, chama o próximo item. Boa tarde aos presentes. O último item da pauta é o de número 1, processo 48.500.00.1997.2017.67. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 1 de 2017 destinada à outorga da concessão de usinas hidrelétricas de 2017 com a consequente alocação em cotas de garantia física de energia e de potência nos termos das portarias do Ministério de Minas e Energia número 123 de 2013 e 133 de 2017. O relator, diretor Reve Barros dos Santos. Boa tarde a todos. Para a deliberação desse item, nós precisaríamos de uma publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que estava prevista para hoje, publicação dia 16. Com essa publicação, nós estaríamos com todas as diretrizes para a abertura da audiência pública com vista ao leilão. Portanto, como até o momento não foi publicado, a nossa proposta é retirar de pauta. Então, pelas razões já explicadas pelo doutor Reve, foi retirado o item de pauta e esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 17ª reunião concordada da diretoria. Boa tarde a todos.